Hoje no Apocalipse TNT temos Bela Porte construindo uma bitch! Temos também os anos 2000 que estão construindo o novo 2021. 2021 que trouxe o quê? Cancelamento de Olivia Rodrigo! Mas como? Por quê, meu Deus? Amiga, cancelamento é o que a gente vai trazer hoje. Tem um grande pacote de cancelamento. Tem Patricia Fields cancelando o reboot de Sex and the City. Tem Matthew Perry sendo cancelado. Pois é! E falando em mais cancelamento... Hum, estaria Kim Kardashian pegando o arco inimigo de Kanye West? Olha, tudo isso a gente vai saber agora no Apocalipse TNT. Fernandinha, que bom começar o programa de hoje com uma notícia ótima que é... Olha... Definitivamente os anos 2000 estão voltando, Fernandinha. Estão voltando com tudo com força total. Eu amei essa novidade que você vai contar agora, que a gente já comentou aqui no backstage, um pouquinho antes de começar. Ó! Nossa, eu também tô, ó! Coraçãozinho para essa... Aliás, coraçãozinho não tem nada mais começo dos anos 2000, né? Enfim, Lindsay Lohan está voltando. O Planeta Terra está se curando. Lindsay Lohan está voltando. E ela está voltando para uma grande produção de um streaming, que também é grande. E, na verdade, é uma comédia romântica. Ela vai fazer o papel de uma herdeira de um hotel que daí tem um acidente de esquina. Ela vai parar, sei lá, na cabana de um cara super simples e sua filha. E meio que se apaixona e é cuidada por ele, etc. Madrasta Lindsay! Mal posso esperar pela Madrasta Lindsay! Madrasta Lindsay, amiga. Quem diria que já foi gêmea em crise com uma madrasta? Hoje está voltando para ser madrasta. Amiga, agora, o enredo desse filme, eu não sei se você se ligou, mas me pareceu um filme que, aliás, eu adoro, que é da Goldie Hall, o Kurt Russell, que é um filme de 88 que chama Um Salto para a Felicidade. Eu amo esse filme! Gente, de lancha, de iate, e vai parar também numa cabana de um cara super simples, que é o Kurt Russell, se apaixona, etc. É muito engraçado. E esse filme é incrível. Ele foi refeito um remake de 2018 com a Anna Faris, que chama Homem ao Mar, que eu não tive a infelicidade de assistir. Eu gosto da Anna Faris. Adoro ela, mas... Ela é bem simpática, tal. E ela, assim, eu tenho respeito por ela, porque ela foi casada com o Chris Pratt, né? Que parece que é meio... Esco. Parece. Parece que é vaga. Hoje em dia, mas você falou aí da Lindsay Loh, né? Lindsay vai voltar com a média romântica, com o filme que a pessoa sofre um acidente, meio que perde a memória, tal. E ela é herdeira de um hotel. Herdeira? Quem é herdeira de um hotel? Paris Hilton! Já tô pensando aqui, né? Tipo, ah, meu Deus. Será que ela vai roubar uns trejeitos? Porque elas são mega tretadas até hoje, né? A Paris sempre fala... Exato. Será que vai rolar o Shade? Pois é, lembra a foto icônica de Lindsay Lohan, Britney Spears e Paris Hilton? Paris Hilton faz questão de contar que Lindsay Lohan se enfiou nessa foto, se enfiou dentro do carro pra tirar foto, assim. E que depois elas foram pra casa da Paris, a Britney e a Paris foram pra casa da Paris, que a Britney Spears ia dormir lá. E aí elas... Agora, tchau, Lindsay! Ha, 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 poft! E aí ela... Pegou o táxi e foi pra casa. Tadinha da Lindsay Lohan. Eu torço muito pelo comeback da Lindsay Lohan. Porque eu acho ela uma baita atriz. Isso não é ironia. Eu acho ela Oscar material. E isso também não é uma ironia. E eu acho que ela só precisa voltar a ser reconhecida. Eu lembro que a Oprah tentou fazer um comeback da Lindsay Lohan, não deu muito certo. Putz! Isso é uma pena, porque a Oprah pra mim é Deus. Então, meu. Foi o reality da Lindsay Lohan, né? Uhum, pois é. Mas, enfim, Lindsay Lohan voltando. De repente, será que você já falou da Paris Hilton? Será que a gente vai ter uma volta das Bad Girls, dos tabloides, Fernandinha? Aquelas meninas que saiam sem calcinha. Né? Sempre tinha uma coisinha pra gerar uma notícia de tabloide. Sempre. Ah, eu gostava muito dessa vibe. Eu não gostava muito de como algumas pessoas lidavam com esses acontecimentos de figurinos aí das grandes estrelas celebrities, como Paris Hilton. Ele era muito misoginão, sabe? Ai, outro dia eu falei uma coisa falando da Britney. Ele mandou um e-mail quando a Britney Spears tava com o filho no carro, dentro do carro, no colo, né? Sem o centro de segurança. Ele mandou um e-mail pra Britney Spears falando que ela era uma mãe horrorosa, falando um monte de coisa pra ela. Ele tratava essas mulheres todas, Paris, Lindsay, Britney, de uma maneira muito agressiva, assim. Na verdade, ele ganhou todo o dinheiro dele com isso. Eu adoro cultura de tabloides, mas eu não gostava do jeito que ele se intrometia, sabe? Não era só ele também, né? Toda aquela coisa, tipo, Hollywood... Como é que era o nome daquele site? Que era tipo um TMZ, mas só que mais popular. Tinha o X17X17. É, exato. Que era só de paparazzo. Eles tinham os paparazzo que enfiavam, basicamente, a câmera debaixo da saia da mina pra flagrar ela sem calcinha. Era um pouquinho absurdo. Mas também não era só calcinha que elas esqueciam, não. Às vezes elas esqueciam, inclusive, sei lá, de serem mais discretas com o uso de drogas. Então, às vezes, aparecia, sei lá, um saquinho de cocaína dentro da bolsa. Elas ficavam muito loucas na balada, saiam na cara, exato. Essas bad girls do tabloide. Saudades, de repente, eu não sei, amiga. Mas eu sei que os anos 2000 estão de volta, Fernandinha! Estão de volta! Ó, já falamos aqui, previously, em Apocalypse TNT, já falamos sobre a volta de Bennifer, que pra mim fez assim, né? Já falei. Por quê? Não gosto de Ben Affleck. Não sei porque Jennifer Lopez está revisitando esse homem. Mas Bennifer is real! E aí, né, parece que realmente Jennifer Lopez sempre foi encantada por Ben Affleck durante todos esses anos. E Ben Affleck também encantada por Jennifer Lopez. E eu sei que semana passada, Dona Jane Lowe foi fazer um job lá em Miami, se encontrou com o Ben Affleck e é aí que eu fico pensando, será real ou será publicidade? Ben Affleck e Jennifer Lopez estavam usando relógios iguais ao do clipe Jenny from the Block. Don't be fooled by the relogios that they got. E aí, pá, close no relogião do Ben Affleck. E aí, ele guardou esse relógio de 2002 até hoje? Ben Affleck não me parece ser uma pessoa muito cuidadosa. Baseado em quê? Digo isso em nada. Só eu que eu acho. Mas, mandaram fazer esses relogios aí pra fazer um... Amiga, eu acho que você tem toda a razão de Ben Affleck não ser muito cuidadoso, baseado no como ele pega os delíveres da casa dele, né? Uma coisa meio caindo, não sei o quê. Então, eu acho que você tem razão. Continue, Fernandinha. Você tá descoberta de razão. Então, assim, não sei se ele ia ter guardado todos os memorabilhos de Jennifer Lopez numa caixinha. Sei lá. Ah, então eu tô achando que mandaram fazer, Jennifer Lopez não é boba, sabe como fazer uma publicidade, né? Com a vida real. Ben Affleck não sei, talvez nem tanto. Eu vi pra vender na internet, depois põe aí pra mostrar pras pessoas, né? Pesquisando sobre esse relógio, bracelet, vi pra vender um bracelet, uma pulseirinha do Ben Affleck com a cara dele triste, assim, ó. Acho que eu vou comprar pra mim, porque eu não gosto dele. Eu acho uma ótima ideia. Olha esse que vocês usariam. Escreve aí. Amiga, se você não gosta do Ben Affleck, tem outras opções de casal de Jennifer Lopez, que parece que todos tão voltando, né, Fê? Então, aí em Miami, que ela tava lá fazendo esse job, passei com o Ben Affleck, lá lá lá. Quem que ela encontrou pro almoço? Quem? Mark fucking Anthony. O ex de Jennifer Lopez. Quer dizer... Pai das crianças. Pai dos filhos, aí tudo bem. Baby Daddy. É, eles têm uma relação de trabalho, sempre mantiveram a relação de trabalho, até no comunicado oficial da separação deles. Tava escrito lá, ó, a gente vai ser amigo, a gente vai ser business partners. E é isso aí. E aí, o Puff Daddy, P. Diddy, Diddy, o rapper Sean Combs. Muitos nomes, né? Parece um demônio da Bíblia. Não, não é. Ele é lindo, maravilhoso. Mas tem muitos nomes. Ele postou uma fotinho no Instagram, escrito TBT, que era ele, e a Jennifer Lopez. Eu achei bom. Eu achei maravilhoso. Aliás, esse é o meu casal favorito da J.Lo. Eu lembro uma vez, eles estavam, acho que era aniversário, na época Puff Daddy, e rolou um tiroteio, e ela lá, e eu falava, nossa, como a J.Lo é gangsta, sabe? E tipo, era na época de My Love Don't Cost A Thing, exato. Eu gosto da J.Lo gangsta. Tá lá no meio dos rappers, tal, festa com tiroteio. Talvez seja essa J.Lo que eu quero. Ela tirou o nome J.Lo, foi nessa época aí com Puff Daddy, não foi? Sim, exato, era o nome gangsta dela. J.Lo, nome de rapper. J.Pock and Lowe. Ai, adorei, sabe? Esse revival. Espero que ela encontre Sean Combs aí, pra tomar um café, um drink, porque a internet tá precisando de conteúdo aí, né? Já tem Mark Anthony. Gente, sabe, lembra que eu lembrei agora, você lembra de que rolou boato de que Jennifer Lopez pegou o Rodrigo Santoro? Na época que eles fizeram aquele filme lá, juntos? Olha, Fernandinha, não me lembro não, mas por favor, não conte mais, achei fascinante. Os dois fizeram um filme, não tem nada de muita história não, eles fizeram um filme juntos, o Rodrigo Santoro participou de um filme daqueles, bem J.Lo, sabe? Comédia romântica, mais romance que comédia. E aí, na época, eu lembro que é tipo, estaria Jennifer Lopez envolvida com um ator brasileiro, Brasília Nector, Rodrigo Santoro? Mas não estava? Não, acho que não. Eu não vi nada, pelo menos. Uma pena, gente. Só um rumor aí. O Rodrigo Santoro me parece um baita namorado. Me parece um cara muito legal de namorar. É, né? Assim, nunca parei pra pensar nisso. Se um dia ele estiver solteiro, dá uma ligação, enfim. Mas amiga, olha, quem não namorou Rodrigo Santoro mais é desse casting do começo dos anos 2000, é Kelly Osbourne. Só que Kelly Osbourne, ao invés de Revival dos anos 2000, o que ela fez? Ela está apagando na cara dela. Ela deu uma harmonizada na cara, que ela não se parece mais à Kelly Osbourne. Eu acho que ela está parecendo meio a Katy Perry. E ela sempre falou assim, ah, gente, eu não sou de plástica. No máximo, um botoxinho, sabe? Mas parece que agora ela foi de plástica, meteu um labiozão, deu uma afinada ali, botou, sei lá, harmonizou, harmonizou de tal forma que você não sabe que é mais Kelly Osbourne. Eu sei que ela emagreceu, acho que 38 quilos. Ela mostrou numa festa de aniversário que ela tinha perdido 38 quilos. Isso realmente muda com a cara da pessoa. Mas, pra você que está ouvindo a gente no podcast, veja o nosso vídeo no YouTube da TNT Brasil, que a gente está te mostrando a foto aí da Kelly Osbourne. É um cheiro meio Jessie J. Jessie J, Katy Perry, exato, amiga. Ela está nesse híbrido aí. Porque ela está com esse maxilar bem marcado, né? Que é uma característica aí da Jessie J. Bem marcante. Agora, vamos lá. Tá, a Kelly Osbourne, ela emagreceu aí quase 40 quilos. Ela fez bariátrica, né? Ela falou que fez bariátrica, que era uma coisa que ela precisava fazer. Mudou mais ainda o estilo de vida e tal, né? Pra uma alimentação mais saudável e etc. E eu lembro que em dezembro do ano passado, as pessoas, quando ela perdeu esses quase 40 quilos, já estavam falando. Ah, Kelly, você fez plástica. Ela foi lá e falou, não fiz e tal. Aí agora, de novo, fez plástica? Ela, não. Só deu uma botocada. Botei um fillers, né? Preenchimento e tal. Eu acho que ela não fez cirurgia plástica. Porque com filler, você pode se transformar em outra pessoa com preenchedor. Mentira. Amiga, eu não vejo, eu sou super a favor de procedimentos estéticos, não vejo a hora da minha harmonização facial. Inclusive, olha, assessorias, se quiserem mandar uma harmonização facial pra cá, eu aceito. Um fillerzinho também eu aceito. Sou super a favor. Achei que ela tá belíssima. Eu também acho que ela tá linda. Eu acho que também o penteado que ela botou, ela botou aquele penteado, tipo, aquele rabo de cavalo meio Kim Kardashian, que você fica, tipo, toda enchecada. É, já é um lifting com fillers. Enfim, e se ela fez ou não fez, foda-se, o problema é dela. Ela está belíssima. Eu acho que cada um faz o que quiser com a própria cara. Inclusive, se a pessoa quiser ficar bizarra também na cirurgia, sabe? Faz cirurgia e todo mundo fica, ai, tá bizarro. E daí, sabe? My body, my rules, meu corpo, minhas regras. Cada um faz o que quiser. Exatamente. Eu só não acho legal que, por exemplo, uma pessoa que é famosa em Los Angeles, como Kelly Osborne, que tem toda uma reputação construída naquela cidade. Você vai para um restaurante e fala, oi, eu sou a Kelly Osborne, é uma pessoa que, olha só a cara e fala, não é não. Não sei não. Você não, querida. Deixa eu ver se é RG. Muito bom. Eu acho que ela perde muito no fato de não ser reconhecida e ganhar, sabe? As portas abertas que a fama lhe dá na cidade de Los Angeles. Acho que é a única coisa que ela perde, mas em compensação ela ganha muito. Em autoestima, em beleza, ela tá maravilhosa. Agora a gente tem que o quê? Se preocupar com a construção dessa nova fase na carreira de Kelly Osborne, sabe? É, eu acho que a Kelly Osborne... Tenho certeza que ela vai aparecer bastante com essa nova fase, passe nessa nova fase. E já, já, a gente já fica já com essa cara dela na nossa mente. Parabéns aí, Kelly Osborne. Eu sempre achei ela muito linda, assim, sabe? Tipo, desde o cover de Papa Don't Preach lá atrás, ela sempre teve um estilo legal. Ela tem um rosto legal. Sei lá, eu acho ela linda e tô achando ela linda agora também. E aí, falando em repaginada, Didi, quem que vai surgir? Quem, todas as pessoas envolvidas nesse projeto vão surgir repaginadíssimas, menos uma. Estou falando do reboot Sex and the City, chamado And Just Like That. Vem aí, né? Vem aí na HBO Max. Vem aí remake de And Just Like That. De remake, ó. Reboot de Sex and the City chamado And Just Like That. E aí, uma coisa que me chamou a atenção é... Patricia Field, que é a figurinista que construiu ali todo aquele visu da Karen. que todo mundo ama, que ficou super característico da personagem, etc. Não vai voltar pro reboot. Era uma grande pergunta dos fãs pra saber, né? Todo mundo tava torcendo pra ver que lookinhos Patricia Field montaria para a Carrie Bradshaw. Mas ela não vai não, porque ela está com a Emily em Paris. Uuuuh! Não dá pra pegar a posta aérea. Não dá, ela tá com a Emily em Paris, que também vai... Vai precisar de muitos lookinhos maravilhosos ali no seu novo job de influenciadora. Ninguém mandou a Carrie Bradshaw sair de Paris, né? É verdade! Ela tava lá com o Baryshnikov, mas não deu muito certo esse rolê dos dois, não. E aí, os fãs também começaram a se perguntar outra coisa. Todo mundo sabe que Samantha, né? Kim Cattrall, não vai fazer parte do reboot de Sex and the City, porque Kim Cattrall é tretadíssima com a Sarah Jessica Parker. A partir do momento que ela se tornou produtora executiva do rolê lá, ela achou que o personagem dela tomou rumos que ela não podia controlar. Ela achou que ela, assim, perdeu. Perdeu. Perdeu o tesão ali de fazer Sex and the City. Então, ela não vai participar do reboot. Inclusive, quem quiser saber essa treta completa, só botar aí no YouTube, na busca, tretas TNT Sex and the City, que vai, vocês vão saber toda a dechavada dessa treta que eu fiz toda a timeline. É muito boa. Sei que antes desse anúncio que Patricia Field não iria mais participar, né? Ou, enfim, não iria participar do reboot de Sex and the City, antes disso, lá pro dia 17 de maio, pro dia 15, quem me posta uma foto com Patricia Field? Kim Cattrall. Ela mesma! E ela coloca, ah, minha amiga, minha confidente, ah, é BFF, tava lá falando, ah, sua amiga. Aí todo mundo falou, hum, esses dias ela tava com a Patricia Field. Será que ela fez a cabeça dela? Acho que não. Eu acho que a Kim Cattrall tá... Eu acho um pouquinho que sim. Você acha, conta? Fala mais. Não, eu acho, sei lá, amigas, fala, ah, gente, sério, você quer trabalhar de novo com aquela chata. Daí a Patricia Field fala, porque a Kim Cattrall deve achar, a senhora Jessica Parker com uma mala. Daí a Patricia Field fala, menina, realmente, gente, não aguento. Aí fala, ah, quer saber? Não vou, não. Tô na Emily Paris delas, é, brinde, brinde, sabe? Da Cacá, olha, agora você me convenceu. Olha como eu sou Maria, vai com as outras. Mas tudo bem. Agora eu já acho que pode sim ter a ver, sim. Agora, uma coisa seja dita, né? O TikTok meio que redescobriu o Sex and the City, né? O que é triste, porque a gente repara na nossa própria idade, mas tudo é. As pessoas mais jovens estão reassistindo o Sex and the City e percebendo que a Carrie é muito toxic. Ela é uma pessoa muito tóxica mesmo. Nossa, total, eu reassisti dia desses Sex and the City e falei, gente, ela é a grande vilã de todos os relacionamentos dela. Ela era péssima, gente, péssima, tóxica. Ela deixa todas as meninas na mão lá, as amigas. O Big mandou meia mensagem, ela já, puff, some, que marcou com a Miranda não sei o quê, foda-se, vou lá com o Big, né? Não, exato, e só o fato de ela chamar o cara de Mr. Bag, sabe? O cara é um adjetivo. Era uma banda dos anos 80, horrível, Mr. Big. Como é que ela é uma banda? Esse nome... Amiga, mas ainda é um ato prazeroso assistir Sex and the City e na HBO Max, que chega no dia 29 de junho aqui no Brasil, tem Sex and the City completamente em HD, remasterizado. Então você pode assistir toda a toxicidade de Carrie Bradshaw em HD. Eu vou esperar pra reassistir o Sex and the City. Eu também, vou esperar pra reassistir. Aliás, falando em HBO Max, tem também a tão comentada Reunion do Friends. E toda essa Reunion, né? Gerou bastante coisa. As pessoas tendo, sei lá, comprando coisas pra se lembrar do Friends, etc. Toda aquela revisitação ao passado. E daí a galera lembra também das frases icônicas do Friends. E uma das frases icônicas do Chandler, do Friends, era Could I be any more... Qualquer coisa. Tipo, annoyed, etc. Bem, annoyed ficou a galera. Porque ele começou a vender uma camiseta escrita Could I be any more vaccinated? E ele apareceu com essa camiseta. Achou que era uma boa ideia botar numa camiseta. Estaria eu mais vacinado do que nunca? Sei lá, numa tradução livre. E daí o senhor falou, girl, não. Não é momento de fazer piadinha com vacina, sei lá, sabe? Ainda mais que tem países que não tem muita vacina. Brasil, por exemplo. Não vem com desculpinha, não vem com piadinha. Exatamente. Ou seja, será que Matthew Perry gatilhou nós brasileiros com essa camiseta? Could I be any more vaccinated? Eu não tô vacinado. Eu fiquei... Também não. Eu achei um privilégio dele. Eu achei um privilégio, assim, jogando na minha cara. Exato. Daí os sons da internet já começaram... Pô, Matthew Perry, né? Could I be any more disgusted da sua atitude? Could I be any more gatilhado? O que você acha, Fernandinha? Ah, eu acho meio... Não gostei também, não. Acho que tem que respeitar esse momento aí e levar as coisas bem a sério, porque elas são sérias. E acho mais. Mas quem teve essa ideia, tipo, não é nem engraçado, sabe? Poderia ser o maior assinador? Não, a ideia é tão sem graça que várias pessoas tiveram, inclusive. Porque essa camisa é vendida em outros sites. Ele só pegou uma camisa que era vendida em outros sites e falou, meu, vamos fazer um merch oficial do Friends com essa camiseta. E ele ainda ganhando dinheiro, sabe? E ele ganhando dinheiro. É, monetizou no gatilho dos outros. Eu, se eu fosse ali da equipe de Matthew Perry, eu ia falar, não. Reunião de Friends é uma coisa pra trazer paz para as pessoas e fofura. Que, né? Só vai ter fofura aí nessa reunião de Friends que já foi, mas dia 29 de junho a gente vai assistir. Por que ele não colocou assim? Poderia eu estar mais feliz, zoando, assim, tipo, be any more happy, né? Tipo, é uma verdade, mas aí ele sempre é irônico e dessa vez ele não está sendo lá, lá, lá. E aí virou todo o sentido da Matrix do Friends. Eu faria isso. Pois é. Poderia estar aí mais reunido. Mais reunido? Mas aglomerando, você vê que aglomerando é aglomerando, a gente volta, exatamente, Matthew Perry. Agora eu entendo como a gente pode errar publicamente. Mas enfim, né, amiga? Tem uma que errou aí publicamente recentemente, né, Fernandinha? Bora falar dela? Cara... Porque errou para o Swifters, né? Então, meu, eu fiquei passada, vamos falar assim. E o caso aqui nessa corte maravilhosa chamada internet é... O Niver Rodrigo. Versus Taylor Swift? Não, claro que não. A Olivia Rodrigo, todo mundo sabe, desde que ela era o pituquinha, ela está lá com plaquinha da Taylor Swift, Eu Fui, né? Está toda ostentando aí o seu fandom por Taylor Swift. Tanto que a Taylor Swift tinha até crédito de colaboradora pelo sampler que Olivia Rodrigues... Olivia Rodrigues... Que Olivia Rodrigo fez no disco dela, Sour, da música da Taylor, New Year's Day. Então, assim, ali tem uma admiração profissional e pessoal muito grande. E aí, os Swifts não gostaram de uma coisa. O Olivia Rodrigo mandou lá uns merchs, uns produtos, né? Aqueles... Os mimos. Aqueles mimos, obrigada, Didi. Para Kim Kardashian, que ela chamou de Sour Swag Bag. Então, tinha um monte de presentinho lá de Sour, antes do lançamento do álbum, inclusive, né? A Kim que abriu depois. E aí, ela mandou assim, Ai, Kim, obrigada pelo apoio, né? Pelo suporte de sempre, tralala. E até a Kim Kardashian falou assim, Ai, todo mundo sabe que eu amo Driver's License lá nos stories, né? Estou ouvindo o tempo todo. E a Northwest falou, Não, você não ouve o tempo todo. Ela, North, claro que eu ouço. Cala a boca, sente. Vem cá. Eu não ouço. Aí, ele, é yes. Sim, você ouve Driver's License. Teve toda essa polêmica. E aí, os Swifts foram no Twitter falar, Oliva Rodrigo, onde você estava? Que você não conhece a treta entre Kim Kardashian, Kanye West, Taylor Swift, que também está dessecada lá no Tretas TNT. Vocês podem procurar. Ih, meus... Eu acho que não tem mais essa briga. Acabou, né? Desde 2016 até hoje, tudo bem que tem tretas que duram 10 anos. Sim, duram 10 anos, tipo Lady Gaga, Madonna. Mas... Acho que não é assim que funciona. Eu acho que essa geração da era do cancelamento, não existe essa coisa de perdoar. Uma vez cancelado, cancelado. E eu acho que a amizade Taylor Swift e Kim Kardashian, e Kanye West, etc., foi cancelada. Você acha que nunca vai, não vai, não tem espaço pra isso. E os Swifters não vão aceitar a amizadezinha de Oliva Rodrigo com o Kim Kardashian. E apoio de... Pelo apoio de sempre. Porque apoio foi esse que o Kim Kardashian deu. Além de gostar, aparentemente, segundo o Northwest, de Driver's License. Não sei. Você tá... Eu tô achando que você tá no... Inclinado a achar que tá errado. Eu tenho um pezinho no Swifter. Eu sou um pouquinho Swifty. Mas... Eu sou... Mas ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa... Não, eu também sou super Kardashian. Mas assim, ao mesmo tempo, eu sou adulto. Então eu acho que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Olha, até seu cachorro... Exato. Lucy discordou de mim. A Lucy é. De mim não é adulto, não. Mas... Não, mas amiga, eu acho que não tem nada a ver. É óbvio que a Olivia Rodrigo tem mais que mandar o merch dela pra todo mundo. Inclusive, pra Kim Kardashian, que é uma das maiores influencers do mundo, né? Exato. The original gangsta do rolê de influenciar pessoas, né? Junto com o Paris Hilton. Pois é. Amiga, falando de Olivia Rodrigo e influenciadores, menina, temos um novo fenômeno, né? Bella Port se tornou, basicamente, a pessoa mais vista. Quer dizer, um clipe mais visto em 24 horas. Cara. No YouTube, batendo. Adivinha só. Inclusive, da Olivia Rodrigo. Pois é, que lançaram no mesmo dia. Ela lançou o clipe Build a Bitch. No mesmo dia de Good for You, da Olivia Rodrigo. E o mais legal, quer dizer, o mais legal pra quem gosta de teoria da conspiração, tipo eu e você. Amo. Nossos queridos ouvintes. Ela tem uma frase, que eu acho que é só uma grande coincidência. Mas tem uma frase na música do Build a Bitch, que é If you need perfect, I'm no good for you. Que é, se você precisa de perfeito, eu não sou boa pra você. Good for you, música da Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo é meio perfeita. Seria Bella Porte, o Rolling Stones, dos Beatles, de Olivia Rodrigo. Adoro. Cara, olha. A Christina Aguilera, da Britney Spears e Rodrigo. Gostaria que fosse. Eu adorei essa música. Mas, eu acho que, adoraria que fosse, né? Mas, e tem uma outra interpretação aí. Build a Bitch, eu acho que ela tá fazendo um comentário sobre um assunto que a gente tava falando ali no começo do nosso podcast, videocast, Apocalypse, que é essa coisa de mexer muito no rosto, os padrões de beleza e tal, e que você pode se reconstruir toda e todo de novo, né? E aí, eu acho que ela fez esse Build a Bitch, construiu uma vadia, um trocadilho com uma loja dos Estados Unidos, que é muito popular, que chama Build a Bear, onde você vai lá, constrói um ursinho do nada, do jeitinho que você quiser. Então, o clipe também é bem assim, né? Que vai, tem lá o Scorpio e ela fala, ah, construiu uma vadia, tá, tá, tá. Mas, é, coloque nela também as suas falhas e a sua atitude, porque se você precisa de perfeição, baby, I'm no good for you. Eu adorei essa música. Eu amei a música, eu achei a música maravilhosa, inclusive, arrisco dizer que achei mais maravilhosa do que Good for You. É mesmo? Mas, é, eu gostei muito, gostei muito dela. E ela, e ela, pra quem não conhece a Bela Porte, ela é, tipo, a terceira pessoa mais seguida no TikTok. Ela tem o vídeo que, na verdade, é o vídeo que mais recebeu o like do TikTok, ela só fez a conta dela do TikTok em agosto do ano passado. E ela já virou essa pessoa, tudo. Ela tá na lista dos 20 influencers que mais lucram com o TikTok, do nada. É uma menina que é da Filipinas, se mudou pro Texas. E daí, ela, ela foi criada no Tex, quer dizer, ela foi criada na Filipinas, mas virou adolescente nos Estados Unidos e tal, você vê a marinha americana. E ela, super, obviamente, conectada com a cultura norte-americana, postou esse vídeo de M to the B, de Billy B. M to the B, M to the B, M to the B, M, 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 M to the B. Eu amo essa trend do TikTok. E não, e ela ficou bilionária, né, tipo, fazendo assim. É, exato, é só isso. O vídeo, eu fui assistir o vídeo, ela só faz... Mas, então, é, eu fico meio revoltada, porque você fala assim, tá, e uma pessoa vai lá, cria o TikTok, né, e faz... Faz isso, bilionária que ela já deve tá fazendo carinha, mas, vou te falar que o jeito que ela faz cara é um carisma, porque eu não sei fazer isso. Você sabe? Eu também não. Não, ela faz uma carinha que parece um... Parece um desenho. Parece um anime. Ela é meio obcecada com anime também, ela vira um animizinho, assim. E, amiga, ela está no primeiro lugar do chat global do YouTube e no décimo terceiro lugar no Brasil. Então, ela já virou fenômeno aqui no Brasil também. Bela Porto, vamos assistir o clipe? Ah, agora que eu entendi a referência à loja do Beauty Bear. Realmente existe uma loja no começo do clipe. E ela já começa com várias carinhas, olha. Amo. Então, isso daí não é uma coisa fácil de se fazer, não, viu? Tem que ter um carismita. Tem que ter um carismita, tem que estar com os músculos da face muito bem trabalhado. Se você tiver com Botox como o Kelly Osberg, você não vai conseguir fazer. Exato. Gostei do look. Gostei do look, exato. Eu gostei que ela tem essa coisa meio de atriz, né? Eu fiquei pensando, gente, a menina, sei lá, servir a marinha, do nada, corta. Ela tem todo esse carisma aí. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que vai rolar aí um triple threat, sabe? Canto, dança, eu represento, tiktoker, quadrupla to threats. Uhum, também acho, amiga. Ela é amiga, sabe, de quem? Ahn. Falei já, né, que ela é amiga do Travis Scott. Que é a melhor pessoa do mundo. Ela é bem amiga dele. E aí já rolou ali um rumor de que eles estariam se pegando, mas não. Mas o Travis Scott não tá com a Kylie Jenner, gente? Parece que voltou, né? Então, eles estavam num parque lá, se divertindo horrores. E aí o pessoal falou, tá juntos. Mas sei lá, né, ele é o pai da filha dela também. Pois é, bem, segundo essa cena do clipe, Kylie Jenner que se curte, né? Porque Kendall... Kylie Jenner que se curte. Smash the Patriarchy. E ela... Meio arlequina. Tem essa cara... Eu acho que, de repente, esse clipe seria o que o clipe turbo de Luísa Sonza, Pablo Vittar e Anitta queria ser, mas não conseguiu, pois rolou toda aquela treta do clipe das três. Pois deu briga. E ela é sororidade, né? Todas vão destruir Smash the Patriarchy. E aquela pessoa ali era tipo o quê? O DJ Mashmallow? Não, né? Só uma pessoa com uma máscara parecida. O Zé Gotinha. Olha, parece a Kylie Jenner. Exatamente. Achei um pouquinho parecida com a Kylie Jenner. Olha, aquele menino da maquiagem, não. Do TikTok. Ah, é? Não sei. Eu não conheço esse menino. Não, não é. Ele é maravilhoso. Só não sei o nome dele. Ó, meio The Purge também. Sim, meio... Uou, uou, uou. Olha, Bela Porte, gostaria de pedir uma coisa pra você. Vamos tá dividindo aí o treino com as amigas, que a bunda dela está mais... Olha, amiga, tem a Mia Khalifa no clipe. É realmente. É o Bradman Rock. Bradman Rock, é ele mesmo. Eu amo o Bradman Rock. Ele é perfeito. Amiga, eu queria pedir outra coisa pra Bela Porte. De repente, se a Bela Porte estiver na correria e não puder fazer, eu vou mandar fazer essa camiseta. Que é com este loguinho da Bela Porte no final. Inclusive, Bill da Bette, gostei. Bette. Gostei, é meio metal extremo, né? Meio loguinho de metaleiro. Adorei o clipe. Também. Também, gente. Ó, você já ouviu uma teoria da conspiração meio nada a ver da Bela Porte? De que ela seria a The Real Marina Joyce? Pó, 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 pó. Cara, faz uns meses aí no TikTok começou a rolar uns papos, né? Porque o TikTok tem muita teoria da conspiração. De que a Bela Porte ficaria... Faria esses vídeos a pedido de alguém, né? De um cara sequestrador, sei lá, ou da família. Mas que ela ficava trancada fazendo todos esses vídeos num quarto de hotel. E aí fizeram até umas montagens, tipo, ah, é a maçaneta dela aqui e tal. E aí, quando você olha com essa visão, com esse olhar, realmente parece uma coisa muito esquisita. Mas não, né? Porque às vezes ela sai, ela posta foto com o Travis Scott, ela posta foto com os Migs. E aí todo mundo, não, mas isso também é parte do seu trabalho. E ela está sendo explorada. E as pessoas achavam que ela viajava pra vários lugares, meio tráfico de pessoas, assim. E aí sempre mudava as maçanetas do hotel, mas era sempre um hotel. O que você acha disso, Didier? Eu acho que ela pode morar numa casa com bastante maçanetas diferentes. Eu não sei, ou ela... É, ou ela está... Sei lá, né? Visitando alguém aí da família. Ou, de repente, ela realmente viaja muito. E é tipo influencer que viaja e finge que não viajou, né? Mas está sempre num quarto de hotel diferente, porque... Né? Não sei, amiga. Não sei. Realmente não sei. Achei... Mas eu fiquei um pouco assinado. Eu sempre gosto. É um pouco ridícula, mas como toda teoria de conspiração, eu acho meio maravilhosa. Então, super adoto esta teoria. Mas, Fê, agora mudando completamente de assunto, vamos falar de cinema? Parece que vamos falar de cinema? Vamos. Vamos. Então, vamos lá. Vamos lá. O que podemos falar sobre... Ah, tem uma coisa legal sobre cinema. Ah, ótimo. A tão esperada... O tão esperado live action de Pequena Sereia, que estava lá buscando... Dona Hailey Bailey estava buscando o Príncipe, que até falaram que ia ser o Harry Styles. Fiquei já na pilha, porque eu não assisto... Eu não assisto coisas da Disney. Assim, tipo, não gosto de filme, eu não gosto de animação. Então, essas histórias de Pequena Sereia, Pequena Sereia, blá, blá, blá... Não me importa. Nem que eu adoro aquele filme. Amiga, você é... Eu sou igual a você. O último filme da Disney que eu assisti, inclusive, de animação, foi A Pequena Sereia. Eu nunca vi O Rei Leão, por exemplo. Também não! Toca aqui! Nossa, toca aqui, amiga. Mas assim, Pequena Sereia, como uma boa bichinha infantil que eu era, eu gostei. Adorei. E tô um pouquinho ansioso com este live action. Só pra saber como é que eles vão fazer debaixo d'água. Porque a Sofia Coppola desistiu de fazer esse filme, porque era muita cena debaixo d'água, né? Cara, é, eu acho que vai ser bem... Lembra que a Sofia Coppola ia fazer? É verdade. Não, ainda bem que ela não vai fazer. Porque eu acho que... Sei lá, cara, não tô botando fé nesse filme, não. Eu acho que é por isso que o Harry Styles também correu. Mas esse moço novo aí, John Howard King... Ó, King, né? E vai ser o Prince Eric. Ele vai ser o príncipe. E eu achei... Ele tem uma carinha de desenho animado também. Bela parte. Ele tem uma carinha também de príncipe mesmo, né? Aquela cara do inglês que é bonitinho quando jovem, quando cresce, fica um pouquinho feio. Nada contra nossos amigos ingleses. Um beijo pra toda a Inglaterra que tá ouvindo a gente agora. Mas é... Eu gostei dele. Eu gostei. Ele fez um monte de filme que ninguém liga, na verdade, né? É, pode ser o grande... O grande estouro dele aí, é. Pois é. Mas eu gostei mais da Halle Bailey com uma pequena sereia. Ela canta, encanta. Eu sou muito fã dela e da irmã dela, né? Foi, eu... Eu acho incrível. E é uma voz que você tem vontade de roubar mesmo, né? Porque a voz dessas duas são fascinantes. E ao mesmo tempo ela tem esse carinho, essa carinha de criança inocente e tal. Ela tem cara de Disney. Tem. Pois é. A Úrsula, quem que vai ser mesmo? Vai ser aquela australiana? Não. A gente tem essa informação, produção? Cara, você sabe que eu esqueci quem ia ser a Úrsula? Porque eu fiquei na cabeça que ia ser uma pessoa, depois era outra. Vamos ver, ó. Chegou uma mensagem. Melissa McCarthy vai ser. Ah, é! Melissa McCarthy. Melissa McCarthy. Ah, é verdade. Grande suque aí de Gilmore Girls. Eterna suque. Então, ela vai ser a Úrsula. E quem diria vai ser uma grande vilã. Ela arrasa a Melissa McCarthy. Então, eu acho que ela vai... Eu sempre vejo uma doçura em tudo que ela faz, né? Mesmo quando ela fez uma alcoólatra no cinema, eu sempre vejo uma doçura no que ela faz. Então, eu acho que vai ser interessante ver Melissa McCarthy trazendo essa coisa laciva aí da Úrsula. Amiga, e eu, como toda criança viada, era obcecado com a Úrsula. A Úrsula era legal, apesar de não gostar dele. A Little Did I Know, que foi inspirada na grande drag, que depois eu vim amar, Divine. Divine! Por causa do Joe Waters. Né? Tem a ver, né? E tem tudo isso. Então, eu espero que Melissa McCarthy faça jus a essa grande vilã da Disney. E, digo mais, a gente tava começando a falar que a Sofia Coppola ia fazer uma versão do Pequena Sereia. Mas era a Pequena Sereia do livro. Que no livro, ela morre e vira espuma do mar. Então, eu acho que é incrível a versão da Sofia Coppola. Mas acho que uma versão em filme da Pequena Sereia só faria sentido se fosse realmente um live action da versão da Disney, que tem um final feliz. E eu tenho certeza que isso não é spoiler. Se foi pra vocês, me perdoem. Eu estou... Eu acabei de lembrar de um negócio. E aí, né? Como eu esqueço muito rápido as coisas. Tem um filme maravilhoso que é baseado no Pequena Sereia livro. É um filme polonês. Aí a pessoa fala, nossa, lá vem o filme. É legal, chama Atração, ou The Lure. E é uma adaptação, né? Então, tem algumas mudancinhas. Por exemplo, são duas sereias. E elas chegam lá, saem do mar e chegam na Polônia. E aí, elas arrumam um prego meio que num cabarezão, assim, de cantoras. Porque a voz delas, né? Tipo, são maravilhosas ambas. E aí... Mas elas vão, tipo, com o rabinho de peixe até o cabaré? Elas vão com o rabinho de peixe. Porque, assim... Tem um polandinho. Não, aí... Não. Aí tem uma coisa que é assim. Tem um tranco. Quando elas não estão molhadas, elas têm umas perninhas meio grudadas, assim, sabe? Ah, sei. E quando elas entram em contato com a água, elas estão sereias. E aí, o cara do cabaré quer explorar, realmente, o fato de que tem duas sereias ali no cabaré dele. Gente, é muito legal. É musical. E tem uns rockinhos bons ali que elas cantam. E aí, no final, rola esse bagulho da espuma do mar. É super triste. Eu até chorei quando eu vi. Eu vi na Mostra do Cinema de São Paulo. Mas, assim, na grande locadora mundial aí, no YouTube, também tem... Ah, atração. Tem uma adaptação bem antiga, eu acho. Que também não sei de onde veio. Da Rússia, sei lá, de uma coisa assim. Que tá no YouTube também, da Pequena Sereia. E... Não indico porque não vi. Mas, enfim. Quem quiser procurar, que procure. Mas, amiga, você é mais a favor de finais felizes de casal e viveram felizes para sempre? Ou você é mais a favor de uma realidade da vida? Eu gosto de final triste. Boa. Pequeno teve um final muito feliz. Foi o casamento, né? De Kim Kardashian e Kanye West. Mas, parece que tem casal novo na área. Kim Kardashian e Drake estariam se pegando. Eles foram vistos... Eu tô me sentindo meio Leão Lobo agora. Eles foram vistos... É... Ou aquele seu ex-patrão... Como é que era o nome, gente? O Nelson Rubens! Eles foram vistos! Foram vistos! Eles foram vistos numa festa que agora, tipo, a Kendall Jenner, tadinha. A bichinha não tinha nada, nenhum produto pra lançar. Ela decidiu que vai lançar o quê? Uma tequila. Ah, é? Por quê? Né? Pô, Kylie já faturando na maquiagem. Kim Kardashian faturando no body suits. A Coutinho não quer trabalhar mesmo, tá tudo bem. Khloe com jeans. Daí Kendall falou... Good American. Good American. Kendall falou, gente, tequila. Não, porque a Kendall é uma pessoa que tem cara de que sabe se divertir, né? Muito pra lançar uma tequila. Bom. Ah, mas o americano adora essa coisa meio top moda com a tequila. E no barco, assim. Enfim, eu acho que é isso que ela quis passar. Boa, boa, boa. Bem, e eu digo mais. A pessoa daquela finura não consegue tomar tequila. Porque eu tomo bastante tequila, meu amor. E ó, um shotzinho em Kendall Jenner já deixa ela, uf, caída. Eu consigo cinco shots por excesso de gordura. Mas enfim. Daí Kendall Jenner lançou essa tequila. Quem que foi pra festa? Chegando separado, logicamente. Kim Kardashian chegou num táxi. Drake chegou em outro táxi. Mas segundo informações de Wendy Williams, que é a minha pessoa favorita. Inclusive inspirou este podcast e videocast Apocalypse. Por que não? Wendy Williams chegou e falou. Wendy Williams. Bem, estão se pegando sim. Me contaram. Pessoas que estavam na festa me contaram que eles estão se pegando. E Drake já tinha cantado sobre Kim Kardashian em músicas. Não? Mano do céu. Inclusive sobre traição de Kim Kardashian com Kanye. Quem se lembra de In My Feelings? De Drake, Kiki. Do you love me? Do you love me? Are you hiding? Are you hiding? So you never, never leave from beside me. Cara, o Drake, ele tem essa briga aí com Kanye West, né? Que, bom, gente, Tretas TNT tá aí pra isso. A grande... Você quer chamar de uma treta, você põe Fulanets, Tretas TNT. Eles têm uma rivalidade que é antiga, né? Bom, agora eu acho que já pode se chamar de antiga. E eles se odeiam, basicamente. E o Drake, ele sempre faz esses shadinhos aí. E em março deste ano, ele lançou uma música chamada Once and Needs. E eu queria falar sobre ela aqui. Eu até deixei ela separada para ler a letrinha pra vocês. Que ele fala... Olha o que ele fala. Sim, eu provavelmente deveria ir atrás do que o Yeezy faz. Eu preciso de um pouco de Jesus. Mas no momento que eu começar a confessar os meus pecados, Deus não acreditaria na gente, tá? E aí muitas pessoas, já lá em março, acharam que esses pecados que ele fala... Ai, se a gente começar a confessar... Se eu começar a confessar, não acreditariam na gente? Deus, né? Us, esse us, todo mundo diz que é Drake e Kim. Kim e Drake. Bem, o Kiki, né? Eu sempre acreditei que fosse pra Kim Kardashian mesmo. Lembra que as pessoas arriscavam a própria vida saindo de um carro em movimento pra fazer um TikTok por causa dessa música? Saudade. Lendo. Muito bem. Ai, gente. Mas olha, Kanye também tá riding. Tá riding big, né, amiga? Olha, tá. Kanye tá riding big. E assim, uma coisa que eu acho legal do Kanye West é que ele sempre faz uma amizade com as pessoas antes de começar a namorar, né? Foi assim com o Kim Kardashian. É o networking que fala. Conhecendo melhor, né? Que eles não chamaram de namoro, mas vamos de Brasil conhecendo melhor. A Uber... Não, não é Uber. A supermodelo Irina Shake. Ex de Bradley Cooper. Ex de Cristiano Ronaldo pra quem se importa com futebol. Amiga, eu tenho uma coisa cá comigo e eu conheço pessoas que são assim, inclusive. Gente que só namora gente famosa, eu fico... Não sei. Hum... Mas o Kanye West namorou a Amber Rose quando ela não era famosa. Não, não. Não tô falando de Kanye West, tô falando de Irina Shake. Ah, Irina Shake. Tá. Olha eu, né? Já fandom. E ela é baby mama da... Não, não. Ela é baby mama do Anderson Cooper. Ela falou que Anderson Cooper tinha traído... Dizem, allegedly, que ele tinha traído a Irina... Anderson Cooper? Bradley Cooper? Onde é isso? Bradley Cooper, Anderson Cooper. Eu já imaginei o Anderson Cooper. Olha o ato falho. Quem me conhece sabe. Mas, ó... Bradley Cooper teria traído a Irina com a Lady Gaga. Bem, Irina agora tá com o Kanye West. Eu acho que, assim, o Kanye West, além de namorada, é um grande rebrander, né? Ele dá uma, tipo... Amber Rose com o Kanye West virou outra coisa. Foi. Kim Kardashian, quando pegava o Kanye West, era cafona. Virou, tipo, outra coisa. A Irina nunca foi cafona. Ela é maravilhosa, porque ela é fashion icon, incrível, modelo. Ela participou do clipe de Power, né? Do Kanye West. Já desfilou pro Kanye West. Ela é belíssima. E eu acho que o Kanye West trabalhando num rebranding dela, o que seria? Que fenômeno que teremos em breve. Olha, eu não sei, mas assim, pensa que, se for verdade, essa insinuação de Wendy Williams aí, esses papos que tão rolando aqui, se for verdade, a Kim Kardashian foi pegar o inimigo do marido dela, meu. É tenso, hein? Então, se ele fizer um rebranding com Irina Sheik, eu acho que ele vai pras cabeças. Eu nem sei o que a Kanye West é capaz de bolar aí como produto. Amiga, eu acho que ele é muito bom com isso, porque ele não namora, ele brinca de Barbie com as namoradas, né? Ele fecha a namorada, ele fala o que ela tem que postar no Instagram, como ela tem que se comportar, apresenta estilistas pra namorada. Eu acho que ele tem tudo pra... Ele é quase um stylist, né? Ele é tipo um stylist. Esse rebranding aí do Kanye West, né? Que algumas pessoas acho que não iriam... Eu acho que eu não iria gostar, não, ficar querendo mexer nas minhas roupas. E quando, no Que Pinha Puta Kardashians, ele... Tinha um episódio que ele pega, né? A Kim pega as roupas e começa a jogar fora de trecos que o Kanye West falou. Isso é ridículo, você não vai usar mais. E ela, tipo, ai, mas eu gosto tanto disso. Amiga, eu acho que eu ia gostar um pouco, sabia? Você ia? Eu sou péssima com as minhas redes sociais, assim. Eu não fico postando muita coisa. Eu acho que se o Kanye West ficasse mandando eu postar, eu, de repente, contratasse minha equipe pra fazer isso por mim. Pra fazer, né? Máximo, né? Bota umas roupinhas ali pra eu vestir. É isso, Kanye West. Faça o que você quiser, sabe? Só posta aí pra mim, porque eu tô brigando. Ai, gente, a gente tá falando de Kardashians e casal. Eu lembrei de uma coisa. Que é o casal Travis Barker e Kourtney Kardashian. Eles estão se amando muito. Slave to love, nananá, todo mundo sabe. Beleza. Daí a ex do Travis Barker, a Shana Mowkler, que é, assim, eu conheço a Shana Mowkler só pelos babados que ela fala mal do Travis Barker, porque eles estão separados há uma eternidade. Mas aí, o que ela falou? Ela falou que a separação dela do Travis Barker em 2008 teria sido por culpa de quem? Kim Kardashian. Que ela estava pegando o Travis Barker, que atualmente é o namorado de sua irmã, Kourtney. E aí a Kim falou assim, bullshit. Ela falou, isso é uma narrativa falsa. Eu adoro. Narrativa falsa. Uma narrativa falsa. Isso não é verdade. O que você acha? Você acha que Kim pegou, não pegou? Tá rolando essa discussão agora. Eu acho que a Kourtney... Não sei, porque a Kourtney também é das irmãs, é a mais... Eu sou um grande especialista em Kardashian. As irmãs, ela é a mais que, tipo, sabe, manda tomar no cu mesmo. É, Antônia. As outras irmãs. Mas as irmãs Kardashian tem uma coisa de se protegerem. Eu não sei se... Eu acho que pegar o namorado, o ex de uma das irmãs, ainda é um tabu na família Kardashian. Porém, Kourtney é aquela pessoa que fala, desculpa, a gente não vai fazer mais o keep-up, não. Ah, desculpa, a gente não vai trabalhar, não. Sabe? Ela nunca... Ah, desculpa, não vou fazer mais o cartão de Natal das Kardashian, não. Tô com uma preguiça. Então, de repente, ela tá com preguiça de obedecer qualquer regra da família Kardashian. Mas eu acho que isso é uma regra muito clara na família Kardashian. Não pegarás o ex ou o namorado. O ex, né? Elas se protegem muito. Elas fizeram, tipo, a Kylie terminar uma amizade de anos com a menina... Com a Jordi. Que coitada. Acabou a carreira dela. A carreira dela, principalmente, era ser amiga da Kylie. Eu gostava da Jordan. Depois fiquei com saudade. Agora tem a Anastasia lá, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque eu também adorava ela. Eu também adorava a Jordi. Enfim, porque a menina pegou o ex atual da Kylie. Então você acha que pode ser e pode não ser. Mas não, aí foi traição. Foi traição? Não, foi. Sim, foi traição. Foi chinelagem? Foi chinelagem. Foi chinelagem também. Agora, se a Kim Kardashian pegou o Travis em 2008... Gente, o DNA dele já tá inteiro trocado. Ele não é mais a mesma pessoa de que... Né? Quantos dias demora pra gente trocar o DNA? Nossa, quem eu peguei em 2008, pra mim, nem conta. Então. Amiga, quem eu pegava em 2008, fundou o MBL atualmente. Então, tipo, já, sabe? Se eu vou ligar pra quem a gente pega em 2008... Nossa, Didi. É muito tempo depois. É. É verdade. Quem me fala, amiga? Tipo, sério. Você quer mais é jogar fora esse tipo de informação. Mas é isso, amiga. Fica a dica aí pras pessoas. É. O DNA tá trocado em 2008. Está longe de 2021. E que esse começo dos anos 2000, pelo menos da minha vida, não volte mais, né? Não. Agora a gente fecha o ciclo. Pra frente que se anda, querido. É isso aí. Do programa de hoje. Eu adorei, Fernandinha, a Papacalipse TNT de hoje. Eu também. Queria saber se as pessoas estão gostando, se tem sugestões, o que eles estão achando. Ah, ótimo. Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários. A gente super lê o chat, super lê os comentários, pode escrever, pode mandar sugestões, pode xingar também se vocês quiserem, porque we don't care about haters. Mas o que a gente liga é que vocês assistam, nos assinem, notifique, como é que é, menina? Negocinho de notificação também. Ativar as notificações, isso é bom. Ativa a notificação pra você receber, sempre saber que tem a Papacalipse novo. E você que está ouvindo o podcast, se quiser ver o vídeo também super ilustrado, assiste o vídeo no YouTube da TNT. E você que só quer ouvir a gente, o podcast tá em todas as plataformas de streaming, possíveis e impossíveis. Maravilha. Maravilha. Mas vai ver, sabe? Vem no YouTube, vai no YouTube pra ver aquele Osborne parecendo a Jessie J. Para ver a bela parte do seu clipe. Pô, e a gente põe uma maquiagenzinha, né, amiga? Pô, é todo um trabalho, então faz isso pela gente, por favor. E, gente, muito obrigado, né? Beijo e até semana que vem. Beijo. Até.